Noticiário do Timão, Corinthians tá treinando, tá ali aproveitando a data FIFA pra acertar os seus ajustes, mas o mercado não para. E eu quero atualizar aqui pra vocês a situação do Gabriel Moscardo, garoto de 17 anos, o Corinthians, que tem despertado interesse de muita gente. Hoje, inclusive, saiu lá no Esporte Jornal Catalão, de que o Deco, né, que trabalha como uma espécie de olheiro do Barcelona, tá gostando, tá de olho no Moscardo. Mas é o seguinte, informação pra vocês é de que o Corinthians, a postura do Corinthians no mercado sobre o Gabriel Moscardo assustou a galera. O Chelsea fez uma proposta de 21 milhões de euros, além de uma bonificação de mais 4 milhões de euros. Prestem atenção nesse valor. O Moscardo já tá valendo mais do que o Danilo, que saiu do Palmeiras recentemente pra Inglaterra, convocado pra seleção brasileira, saiu por 20 milhões de euros. A primeira proposta do Moscardo já foi de 21 milhões de euros ali, na mão. O Corinthians recusou essa proposta. A informação que eu tenho, Mi, é de que o Corinthians entende que acertou, porque imediatamente o Moscardo foi convocado pra seleção olímpica. Então ele tá se valorizando. Voltou como titular do Corinthians. O pessoal entende, então, que ele vai valer muito mais do que isso, lá pra mais de 150 milhões de reais. Estamos aí chegando perto da casa dos 30 milhões de euros. Ele tava sendo sondado por muitos clubes. Assim que o Corinthians recusou a proposta do Chelsea, foi um recado pro mercado, porque muitos desses clubes se afastaram. O próprio Chelsea não retomou conversa. Não teve contra-proposta, não teve uma retomada de conversa. A história ali, ó, que falaram pra mim. Subiu de patamar. Proposta pra tirar o Moscardo do Corinthians vai ter que ser muito alta. Vai ser aí coisa de recorde, tratando-se de futebol brasileiro. Então a gente vai ter que aguardar. E mais, o Corinthians só negocia o Moscardo pra sair lá pra meio ou final de 2024. Então o torcedor do Corinthians, essa notícia, essa apuração de bastidor, mostra que o torcedor do Corinthians não precisa ficar tão preocupado. Porque o Moscardo, pelo jeito, se sair, vai sair por muito dinheiro, mas ainda vai ficar um bom tempo aqui. A gente ainda vai assistir muito o Moscardo pelo Corinthians, Michele. Muito bom, Thiago. Ainda bem. É pelo menos um que fica, né? Fala, fala. José Paz, você começou prestando atenção porque a gente tava falando da máfia aqui. Fala. Não, eu acho que assim, o Moscardo é um excelente jogador. O Corinthians tem que fazer um jogo duro mesmo pra vender esse atleta. Mas assim, é aquilo que até o Bacel estava falando aqui nos bastidores. Se vier um time com 20 milhões de euros, é botar um laço e levar no aeroporto. Porque assim, a gente não sabe, ele agora tá indo muito bem. A tendência é que ele continue sendo um grande jogador. Mas a gente não sabe se ele vai de fato se tornar esse jogador que todo mundo imagina que ele possa vir a se tornar. Ele é jovem, ainda tá dentro. Ele é muito jovem, exatamente. Então assim, se vem um time com 20 milhões de euros, é muito dinheiro. 20 milhões de euros dá os 150 milhões, vamos falar? Não, não dá. É menos. Dá 100, um pouquinho mais de 100. Olha só, é muito dinheiro já. Tem que vender. Tem, lógico. O Corinthians, ele quer vender o Moscardo por um valor que talvez um clube brasileiro só venderia se tratasse de um atacante extra classe. Um novo Neymar, um novo Vinícius Júnior. A gente sabe que 30 milhões de euros por um volante, talvez eu acho que aí nenhum clube brasileiro tenha vendido um volante por essas cifras. Mesmo com o valor corrigido, se pegar outras transferências lá do passado. Então, lógico, o Gabriel Moscardo é um gigante volante, um jogador muito talentoso pra pouca idade que tem. Já demonstra ter muita experiência, muita maturidade. Então tudo isso conta na precificação do atleta. Mas 30 milhões de euros hoje, eu acho exagerado. Até porque a gente não sabe o que o Moscardo vai se tornar. A gente torce pra que não aconteça nada. Mas amanhã ou depois ele pode sofrer uma lesão grave, ninguém sabe como ele vai voltar a atuar. Então muita coisa pode acontecer. Um jogador nessa idade oscila demais, né, Zé? É, mas acho que não é uma questão nem de lesão, é uma questão de saber se ele vai mesmo se firmar com esse jogador que a gente imagina. Tem que aproveitar a oportunidade de vender no momento certo. 20 milhões, tem que chamar o carro ali no aplicativo, viu, Michele? É, e põe dentro. Pô, porque assim, acho que até ele sabe que é isso mesmo. Se chegar um Chelsea com 20 milhões de euros, meu Deus do céu, eu tava lá em Londres no dia seguinte. Quem não ia fazer? Muito bem, olha...